Fala Galena do meu canal, eu sou a Gabriela Saraivar. Bom, o Gui tá aqui comigo hoje pra gente fazer um vídeo de quem se conhece melhor. Eu escrevi perguntas aqui e o Gui escreveu a deles aqui. E esse vídeo a gente vai saber a realidade, a gente vai saber se o Gui conhece bastante sobre mim, se eu conheço bastante sobre ele e vamos ver quem vai ganhar. Bom, pode ser que dê treta. Pode ser que dê treta, porque se você não souber o básico, aí eu mando você embora agora. Então vamos testar, então. Então, quem perder vai ter que trollar alguém, tipo, vai ter que ligar e fazer uma pequena trollagem. O Infa, 4, 5, 6, pá. Você ganhou. Você quer começar ou quer que eu comece? Eu quero que você comece. Não, eu quero começar. Tá. Vai. Calma, que eu tenho um monte... Começa pela face. Tá, eu fiz um monte de perguntas aqui, porque eu sou, tipo, mega... Criativo. Muito. Não vai demorar tanto assim, né? Indecisão. Qual a minha música favorita? Sua música favorita no momento. Minha música favorita no momento. No momento. Eu posto muito no Instagram. Se você me segue, se você acompanha o meu story, você vai saber. Você tocou ela enquanto eu tava deitado ali? Tocuei ela enquanto eu tava deitado ali. É sozinho, no Caracanoso? É. Acertei, inclusive. Ele me deixou uma mensagem da música no caderno. Às vezes, no silêncio da noite, eu fico imaginando nós dois. Oh! Isso não foi uma indireta pra mim. Foi só uma música que ele gosta mesmo, pra gente. Próxima. Quer dizer, primeira. Qual é o dia do meu aniversário? Cara, eu sei que é em setembro. Dia... Dia 15. Dia 20. Errou. Dia 20. Errou. Então, qual que é? 11. Cara, 15 era muito perto. Você devia ter falado, tá quase. Mas eu acertei pelo menos um mês. Pelo menos isso, né? Meio ponto. Meio ponto. Meio ponto, uma prova ajuda demais. Vamos lá, então. Meu, é o seguinte. Essa é muito fácil. Eu já falei isso hoje. Qual é a minha cor favorita? Sua cor favorita é a cor do vermelho. Caraca, é vermelho. Meu celular é vermelho. Eu vim de roupa vermelho. Meu boné é vermelho. Meu tênis era vermelho. Sim. Sua boca é vermelhinha. É, minha boca é vermelhinha. Nossa, seduziu a câmera. Sim. Inclusive, gente, ele tá usando o meu casaco. Ao contrário. Porque ele achou mais estiloso ao contrário. Vou tirar agora. Nossa. Ai, nossa. Eu ia botar no meu toalho. Muito engraçado. Próximo. Qual é a raça do meu cachorro? Mano, é o Léo. É o meu cachorro, não, não é? O Léo. Qual é a raça do meu cachorro? É o Léo. O Léo Yorkshire. Sim. O Léo Yorkshire. Um ponto pro Gui. Próxima. Próxima. É o seguinte. Presta muita atenção. Qual que é o meu esporte favorito? Seu esporte favorito? Eu não sabia nem que você fazia esporte. Ah, sei sim. Jiu-jitsu, né? Meu esporte favorito é jiu-jitsu? Sim. Meu esporte favorito é jiu-jitsu? Sim. É jiu-jitsu. Acertei. Eu faço desde, tipo, que eu tenho 15 anos. Nossa, realmente, muito tempo atrás. Eu sou... Brincadeira. Eu já faço em 4 anos. Sim. Eu tenho padrão. E aí ele acha que ele pode do nada fazer um golpe de jiu-jitsu assim. Eu fiz uma vez em você, cara. Só porque eu peguei o celular dele e saí correndo. Nossa, aí foi com isso. Saiu quase caído no chão porque eu tava escorregadinho. Acertei. Eu tô muito boa. Eu sei todas que você perguntou. Próxima, Gui. Vamos ver se você é tão bom quanto eu. Qual é a inicial do último namorado que eu tive? A inicial, Sota. Dei. Acertou. É, eu tô sabendo de tudo. Eu sei de tudo, galera. Sabe mesmo. Polêmicas. No nome de tudo, né? Polêmicas. Brincadeira. Você sabe bastante. Polêmicas. Vai. Vai, vamos lá. O que que eu gosto de fazer quando eu tô sozinho? Tipo, só eu e eu. O que que eu gosto de fazer? Você gosta de ouvir música. Ouvir música e tem mais uma coisa. Mas eu já acertei uma. Tá, uma pelo menos. Meio ponto você tem. Fica violão. Não. Você falou uma coisa. Qual é a coisa, né? O que eu gosto de fazer. O que eu gosto de fazer. Mas aí tem uma lista de dez. Não é assim. Não, mas não é uma lista de dez. Eu falei dois. Eu acertei. Eu acertei. Ouvir música e jogar videogame. É muito clichê. Mas eu acertei. Porque eu falei ouvir música. É o mais importante. Meio ponto. É o mais importante. Você tá empatada comigo. Meio ponto. Ai, ele quer ganhar, né? Você não sabe perder. Meio ponto você tem. Com quantos anos minhas pintas na testa apareceram? Uma segunda. Com quantos anos apareceu? Desde que você nasceu, caramba. Não. Não é possível. Impossível isso. Com quantos anos apareceram? Isso é impossível. Eu não nasci com ela, né? Como você não nasceu? Uma com três pintas? Você já viu os stories. Eu já falei uma quatro vezes. Gente, isso é impossível. Você nasceu com as pintas, meu filho. Não tem conta. Eu não nasci. Foi com quatro anos, gente, que as pintas apareceram. Gente, não é possível. É impossível isso. Não aparece três pintas desse jeitinho assim. Por isso que eu sou tão especial, Gui. Por esses e outros motivos. Errou. Errou. Você também errou. Não, errei não. Errei meia da sua. Eu ainda tô enganhando. Não, porque a gente tá empatado. A gente não tá empatado. A gente tá muito empatado. Fora. Próximo. Falamos juntos. Bom, eu já tô ganhando. Eu não roubo isso aqui, mano. E a gente vai pra última agora. Ó. Isso aqui é pra lascar tudo. Vai, então. O que faz eu me apaixonar por uma menina? Coisas que fazem você se apaixonar por uma menina. Quando a menina, ela presta atenção nos detalhes. Quando ela tem valores. Quando ela é a Gabriela Sereival. Brigadeira. Acertei algumas? Sim, acertou. Eu ia falar todas. Mas agora é a sua vez. Ficou tímida? Eu não. É um dos meus maiores sonhos. Um só. Tem vários, mas... Um dos maiores sonhos. Um dos maiores sonhos. Sim, vai. Não assiste meus stories, tá vendo? Mano, pelo amor de Deus. Não me bota pressão, não. Mas é que já tá passando o tempo. Mano, tá bom. Eu desisto. Eu não sei, tá bom? Você tá feliz? Eu não sei. Poxa, Gui. Virar uma atriz internacional de sucesso. Mas você já é uma atriz internacional de muito sucesso. Eu não sou internacional ainda. Não lançou o filme que eu participei lá. Eu te considero uma atriz internacional de sucesso. Obrigada. Você perdeu. Minha defesa, isso daqui é uma máfia. Tá bom. Essa menina ou esse canal dela é uma máfia. Porque eu perco toda vez. Porque você é ruim e eu sou boa. Tipo assim, você se desconcentra com tanta beleza. Brincadeira. Bom, o Gui, ele vai ter que escolher alguém pra ligar. E as pessoas viram nossos stories que a gente tá junto. Então, tipo, ele pode falar que tá aqui na minha casa e que alguma coisa aconteceu. Mas aí é a criatividade sua. Brincadeira. Ligar pra Living Woods. Nossa, Vivi. E... A gente fez muito coisa. Vamos ver se não é... Vai. Atender. Então, vamos fazer silêncio. O que eu vou falar mesmo? Vai logo, Brilhame. Você já tinha que saber. Só depois de mim. Só depois de mim. Pegou. Livi. Oi, Gui. E aí? Tudo bem? Tudo bem? Como você tá? Mano. Tudo. É o seguinte, eu não posso... Eu tô com um puta problema aqui agora. O que que aconteceu? Meu, assim, eu tô na casa da Gabi. Eu vim gravar um negócio com ela. Só que, tipo, a gente foi comer um japonês e tal. Eu tô passando muito mal. E aí eu vim aqui no banheiro. Só que, tipo, mano, tá transbordando. Eu caguei. Eu caguei muito. Livi, até... Para de rir. Livi, avisa. Livi. Meu, mas se... Vem embora. Como que você vai me matar toda a bosta? Mano, eu tô passando muito mal, Livi. Tá... Mano, tá inundado. Não tem o que eu fazer, meu filho. Eu tô em Guarulhos. Como que eu vou te ajudar? Livi, eu não sei... Eu não sei, eu não sabia pra quem ligar. Livi, eu fiz o story. Eu falei, eu preciso ligar pra Livi. Não, você não consegue passar toda a sujeira pro ralo. Mano, como é que eu vou passar pro ralo? É de... Que desligamento é gigantesco. Guilherme, eu tô passando mal. Guilherme, eu não sei. O que que você pode fazer? Você não consegue limpar o banheiro rapidinho? Mano, eu vou ter que tirar essa água daqui. Livi, tá transbordando meu pé, Livi. Credo, Guilherme. Que no... Eu não acredito que você ia brigar por causa disso. Livi, eu passei mal. Eu comi muito japonês. Eu comi um temaki, mano, de 3 metros e meio, mais ou menos. Ai, Livi, como é que eu vou pegar isso aqui, Livi? Guilherme, para. Deixa eu, eu tô passando mal. Credo. Não, Tomorão, você não me fala mais detalhes, por favor. Não me fala. Eu tô brincando com você, Bê. Você é trollagem. Credo, você é muito nojenta. Eu vou te falar, viu? Mano, você falava coisa pior pra mim. Se liga. Não, eu falei pra você limpar o banheiro dela, né, caramba? A Gabi tá aqui do meu lado. Manda um beijo pra ela. Beijo, minha gata. Eu quero encontrar com vocês dois, viu? É sério. Saudade. Vamos se encontrar. Saudade. A gente termina o nosso vídeo. Deixem o like, se inscrevam no canal. E é isso. Um beijo. Um beijo, galerinha.